E o pessoal agora quer mandar o nosso roteiro aqui, né? Tem uma informação importante que eu preciso passar pra vocês, até pra complementar essa história, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o convite ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pra prestar informações sobre a atual taxa de juros à Selic, que está em 13,75% ao ano e também sobre o erro ocorrido na série de câmbio contratado entre 2021 e 2022. O presidente do colegiado, senador Wanderlán Cardoso, do PSD de Goiás, fixou a data de 4 de abril pra audiência que vai ouvir esclarecimentos de Roberto Campos Neto, o Gani Cabral já havia essa intenção de convocar, convidar, chamar Roberto Campos Neto pra dar explicações, ele que nunca se opôs a isso, né? Pelo contrário. O Daniel Power esteve agora lá no Congresso, tem 15 dias. Vocês viram o Daniel Power? Foi, eu assisti ele inteiro. Foi no Senado e foi. Foi um dia que eu preparei um 7-10 e ele foi na véspera, né? Aí eu assisti inteiro, inteiro. Voltei lá no começo e assisti. Maluco, é deputado falando, é Senado. É que nem Brasil. É deputado, é senador, é o tio do café, é o cara do lanche. Uns elogiando, outros metendo o pau. Outro mesmo discurso. Tem que cair juros que tá atrapalhando a economia igualzinho. É tipo assim, uma hora, uma hora e meia e ele lá, né? Aí ele olhava pro lado, ele olhava pra frente. Ele não podia estar fora. E os deputados, no caso eu acho que ele foi no deputado esse dia, acho que não foi no Senado não. E o pessoal falando. E o pessoal falando. Foi no dia, na Câmara, no outro. Então foi no Senado, eu vi o primeiro. É, foi o primeiro, foi no Senado. Então foi no Senado. Aí o cara falava, falava, aí o outro falava, aí eles caíam no pau e ele lá. E aí falava e falava. Aí depois ele leu o discurso, depois foi interrogado. Eu não tenho nada contra. Literalmente, não tenho nada contra. Só que como não tá acontecendo há muito tempo, vai virar palanque. É só o Roberto Campos Neto fazer que nem na Roda Viva. Deixa virar palanque, deixa o pessoal ficar doido lá e ele tecnicamente vai respondendo. Administra. Eu acho que não vai fazer preço nenhum, a não ser que ele cometa uma garfa muito grande que eu acho pouco provável. Inicialmente eu tinha achado que, ah, ele tinha que ter sido, até eu mudei de opinião, até falei isso com o Cabral depois, eu achei que inicialmente ele teria que ter sido um pouco mais didático. Falei, não, tá certo, seja técnico mesmo e ponto final, e se blinda dessa maneira. Eu acho que vai ser da mesma maneira, vai chegar lá no Congresso, vai falar com aqueles 10 mil termos técnicos, aqueles que os deputados, senadores, vão entender absolutamente nada, tá certo? Um ou outro e vai nadar de braçada. Rapidinho, Cabral, o Daniel Dantas, né, quando ele tava na CPI, eu assisti a essa sessão. O cara é muito inteligente, né, apesar, né, tudo lá que aconteceu e tal, mas o cara é muito inteligente. E aí ele fazia operações no mercado financeiro, aí chegou num momento que um deputado falou assim, olha, deu até dor, cara, é muito complexo isso pra gente, o senhor consegue explicar um pouquinho mais fácil? Falei, ó, cara, não tem como. Então ele falava o que ele queria, porque ninguém entendia nada. Teve uma vez, num escândalo do Marca, lá, Catiola, Marca e etc., foram entrevistar o cara do Banco Central, que eu esqueci o nome, da Bandeidós, da Exógena, Francisco Lopes, não é? O da entre Gustavo Frank Arminio, que ficou temporário lá. Eu acho que era Francisco Lopes. Não era Loyola? Não, Loyola não. Loyola era Tesouro, eu acho. Eu acho que era Francisco Lopes, Chico Lopes. Aí eu ia perguntar pra ele, ó, eu tô vendo aqui uma operação feita pela Caixa Econômica que foi registrada no Banco Central, que pode ter tido informação privilegiada. Eu falei, olha lá, o que que vem? Eu tô vendo uma operação que a Caixa Econômica emprestou o dinheiro para o Marca e devolveu no dia seguinte com lastro em título público. Por que com lastro em título público? É uma tal de compromissada. Tinha alguma coisa privilegiada por trás desse lastro do Tesouro? O que que você, Banco Central, que deixou registrar essa operação com lastro do Tesouro? Quase que eu fui pra Brasília e falei, ó, caceta, isso é compromissado. Existe desde que tem mercado financeiro todo dia às 9 da manhã, maluco. Quase que eu fui lá. Mas era muito caro, né, quando eu tava morrendo pra Brasília. E o pior, tá registrado num sistema aqui chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Que é do BC, por isso que perguntou pra ele. Que coincidentemente chama Selic. Não sei porquê, mas... Por isso que perguntaram pra ele, você deixou registrado o teu sistema? E o Tesouro tinha alguma relação por ter dado esse papel como garantia? Eu falei, maluco, isso aí é overnight. Isso existe desde que tem mercado dos anos 60, maluco. Quase que eu fui lá e falei, eu sou por si. Deleta, apaga isso. Diz que não perguntou nada, meu irmão. O Joaquim Teixeira quer que eu seja ministro. Eu ia botar o Tesouro, o Cabral no Tesouro. Entendeu? Você lá no Comunicações e o Gilvan, líder do governo. Ele ia falar grande, Lula, excelentíssimo, Bolsonaro, na mesma frase. Ia marcar um café com os dois. Francisco Lafayette de Pátua Lopes, mais conhecido como Chico Lopes. Chico Lopes, banda endógena. Ex-presidente de Direito do Banco Central. O próprio. Você dizia que eu falei, não, não. Aí ele explicou, que eu expliquei aqui, mas com mais paciência. Olha, existe overnight, excesso de sobra de caixa. Mas por que dinheiro do Tesouro? Que tradicionalmente, esse produto, quando foi criado lá nos anos 60, era emissão do Tesouro, um abacém. Um abacém não está emitindo, então o Tesouro é meio boa. É difícil. Assim, não era nada demais. É uma coisa que acontece todos os dias, nove da manhã. Eu tenho um amigo que fala que a burrice e a loucura são invencíveis. É isso, cara. Olha.